Estou ansiosa para mostrar isso para vocês. Gente, eu quase surtei quando eu vi isso hoje. Ontem foi aniversário de um telespectador nosso, Mirim, o Josué. Ele completou seis anos. Olha o tema da festa. Gente, meu coração derrete. Ah não, gente, a mãe do Josué, a Ellen Cristina, disse que ele ficou muito emocionado com a surpresa, porque ele é meu fã. Ô Josué, o coração da tia que não aguenta, meu amor, de tanta emoção. Ellen, eu preciso conhecer o seu filho. Nós vamos combinar esse encontro, tá? Pelo amor de Deus, gente, a pessoa fez o aniversário de Goiás no ar com foto minha. Olha que tem foto minha no bolo, foto minha no brigadeiro. Eu quase morri a hora que eu vi. Olha isso, gente. Ah não, gente, é muito capricho, é muito amor, muito carinho. De verdade, tão pititico, gente, né? Porque poderia escolher de tudo. De Hot Wheels, de, sei lá, Patrulha Canina. O que é que menino gosta, né? Eu tenho duas meninas, sou meio difícil de entender. Sei lá, de Homem-Aranha, né? De Super-Homem, Roblox, é, qualquer coisa. Mas não, Goiás, Manuela. Olha, olha eu aqui. Olha eu invadindo o espaço do Josué, gente. Coisa mais linda. Que Deus te abençoe abundantemente, meu querido, viu? A tia vai fazer uma oração especial pra você, por esse seu novo ano de vida. Que seja de muita saúde, que seja de muita alegria, de muita brincadeira. Porque a criança tem que ser feliz, tem que brincar bastante, viu? Ellen, nós vamos combinar esse encontro, tá? Ou você traz ele aqui, ou eu vou até a sua casa pra conhecer o Josué, porque vai ser um prazer enorme pra mim isso, viu? Eu tô muito feliz com essa... Pra mim é uma homenagem, né? É o aniversário dele, mas pra mim acaba sendo uma homenagem, né? Não tem preço isso, viu? Que Deus te abençoe, minha querida. E você consiga guiar o seu filho aí, ou os seus filhos, se você tiver mais, pelos melhores caminhos, tá bom?